E aí pessoal, hoje aqui no New Fiesta eu vou estar compartilhando aqui um probleminha que está tendo aqui no vidro elétrico, esse botãozinho aqui do lado do passageiro, hora sobe, hora não sobe, hora baixa, ele está com mau contato aqui no... vou estar ligando na chave aqui, para estar mostrando para vocês o que está acontecendo, ó, estou apertando estou apertando e o vidro não abaixa, ó, vou lá do outro lado lá, do outro lado apertar para baixar, ó, tá vendo, apertando aqui desse lado o vidro abaixa, apertando do lado do passageiro, ó, o vidro não quer baixar, ó, subir ele sobe, ó, baixar, ó, não abaixa, então, o que a gente vai fazer? A gente vai corrigir esse probleminha aqui, o probleminha aqui é no botão, a gente vai corrigir esse probleminha aqui, mas não dá para tirar esse botão só enfiando a chave aqui, porque ele tem duas travas aqui, ó, nas laterais, a gente vai ter que desmontar esse forro de porta todinho, para conseguir chegar no botão e corrigir a falha que está aí. Então acompanha aí pessoal, beleza? Então, o procedimento aqui é o seguinte, a gente vai com a chave torque, a gente vai tirar esse parafusinho aqui, ó, tenta focar aqui, esse, esse, tem outro aqui embaixo, tem outro aqui, certo? Aqui dentro vai ter mais dois, vai ter um aqui, ó, e outro aqui, vou tentar tirar aqui com a mão aqui. Tchau! 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 O parafuso aqui, esse, esse, esse aqui, os de trás e agora nós vamos soltar essa pecinha aqui. Pessoal, já removemos alguns parafusos, já tiramos essa pecinha aqui, agora para tirar Esse forro aqui praticamente ele está solto Só que ele tem uns pinos aqui De pressão que vai rodeando aqui Então a gente vai É meio trabalhoso agora Mas nós vamos tirar Agora aqui é o seguinte Tem que ir forçando aqui Para tirar as travas Que tem aqui segurando a porta Tudo de encaixe Tirou os parafusos O restante encaixa Então vamos tirar essa peça aqui O botãozinho aqui Eu já soltei daqui Ele estava por dentro Eu já soltei Aqui Aqui A gente aperta aqui Desencaixa essa peça E a gente vai desmontar Esse botão aqui Para corrigir Uma falha que tem aqui Então pessoal Aqui o botão Já foi corrigido Foi colocado uma palheta nova Aqui dentro Do botão Eu procurei um botão desse aqui Para comprar Em três lugares Mas não encontrei Só na concessionária Onde eu passei Só fala Só na concessionária Aí eu levei no menino ali Ele colocou uma palheta nova Aqui Eu não sei se foi da EcoSport Mas Funcionou Está funcionando Normal Vou ligar o carro aqui Para a gente Fazer o teste Beleza E é isso aí Botãozinho aí Consertadinho aí 100% Então fica a dica aí Do conserto aí Do Do vidro elétrico Do New Fiesta Beleza então Valeu pessoal Até a próxima aí Até mais Um abraço Tchau